Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no canal Costurando com a D. E pra quem não me conhece, meu nome é Denise. É uma bolsinha pequenininha, que a gente pode estar usando na transversal, a tiracolo. Ela tem um espaço excelente, com botão emantado. Aqui dentro, várias repartições. Então, cabe muita coisa nessa bolsinha. É uma peça muito fácil de fazer, rápida e muito útil. Então, nós vamos já pra essa peça. Não esqueçam de dar já o meu joinha, se inscrever aqui no canal. E também me seguir nas demais redes sociais, que estão logo aqui abaixo do vídeo. Como também toda a lista de material. Então, bora lá trabalhar e fazer a nossa bolsinha. Bem, gente, como eu disse, essa bolsinha nós vamos fazer hoje. Vocês podem estar brincando com ela, da maneira que vocês quiserem. Eu tenho essa aqui neste modelo. Eu tenho essa aqui feita em jeans, com lapela colorida e lateral colorida. Então, vocês podem estar brincando com os tecidos que vocês têm aí, fazendo várias composições. Esse que eu vou fazer hoje, também eu vou fazer com uma lapela diferente. Então, vamos trabalhar e fazer a nossa bolsinha. Duas eu já tenho pronta aqui. Então, vamos lá fazer essa daqui hoje. A lista de material tá toda aqui embaixo. E nós vamos começar pelas nossas alças, tá? Então, eu preciso de uma medida de alcinha de seis por doze, tá? Que eu já fui no ferro, já vinquei, ó. E já trouxe tudo aqui pro centro, tá? E mais uma outra alça... Que é a alcinha transversal. Que ela tem um metro e quarenta. Então, vocês podem estar cortando. Antes de mais nada, vocês cortem no sentido do tecido, na largura do tecido, um metro e quarenta. Vocês vão tirar doze centímetros para a alcinha das argolas. E o que restar é pra alcinha transversal. Então, nós vamos trabalhar essas alcinhas. Nós vamos passar uma costurinha aqui e aqui dos dois lados, tá? E na alça maior também. Então, vamos lá. Ó, então, eu fiz a alcinha assim. Agora, nós vamos dobrar no meio, que é a alcinha da argola, tá? Então, aqui, agora, a gente faz isso aqui e já cortamos ao meio aqui, ó. Pra colocar as duas meia-argolinhas de dois... Um centímetro e meio ela tem, né? Ou dois centímetros. Ela tem um centímetro e meio, tá? Então, vamos colocar elas aqui, ó. E já vou colocar um clipezinho... Pra segurar. Aqui. E na outra meia-argolinha também. Pronto. Nós vamos reservar pra gente poder tá começando a fazer o restante da peça. Vamos reservar isso aqui. A alcinha, gente, nós vamos trabalhar no mesmo sentido, tá? Vamos passar uma costurinha de um lado e outra de outro. Não vou fazer isso junto com vocês, porque é do mesmo jeito que nós fizemos pro suporte da meia-argola, tá? Então, gente, aqui, ó. Eu já estabilizei a minha manta na parte que seria o forro, tá? Então, eu estabilizei aqui. Eu tô usando uma R2, gramatura fina, tá? Mas pode tá fazendo com a R1. Então, a gente já estabilizou na parte do forro, que é o 54 por 14, né? Por 14. Então, tá aqui, ó. Certo? E agora, nós vamos começar, então, gente, com a parte da frente. Mesmo que vocês façam todas da mesma, sem brincar com as cores, né? Vocês vão ter que fazer a lapelinha separada, pra que a gente possa estar colocando as nossas alcinhas. Então, aqui, ó. Na parte da lapela aqui, bem na parte da lapela, nós vamos marcar dois centímetros de fora pra dentro. Aqui. Vou fazer uma marcação aqui com o giz. Dos dois lados, que é na lapelinha, que é 14 por 14, tá? E vamos posicionar a nossa alcinha aqui. Então, aqui, já coloquei. Fiz a marcação. Vou pegar as minhas duas alcinhas aqui, ó. E vou colocar. Eu fiz a marcação aqui, e vou colocar na parte de dentro da marcação. Deixa a alcinha, gente, sempre um pouquinho pra fora, tá? Pra que ela fique bem firme. E vamos passar uma costurinha agora, pra gente estar segurando essas duas alcinhas aqui. Pronto. Prendi as duas alcinhas. Já estão aqui. Então, fica assim as duas alcinhas. Que é a alcinha da lapela, tá? Vamos pegar a nossa parte principal aqui. E vamos colocar direito com direito. Alinhar bem os cantinhos. E vamos juntar. Agora, nós vamos unir a nossa lapela ao corpo da bolsinha. Que é a parte de cima dela, que tá sem a manta. Pezinho de máquina. Pronto. Feito isso aqui, gente, eu vou jogar pra cá. Vou pegar as minhas duas alcinhas, ó. As duas argolinhas. Puxar pro lado da lapela. Aqui, ó. Pro lado da lapela. E vamos passar uma costurinha aqui na parte de baixo. Pronto. Pronto. Então, ficou assim a parte da frente da nossa bolsinha. Vou pegar a minha parte da manta agora. Colocar direito com direito aqui. Deixa eu virar pra cá pra ficar mais fácil. E vamos clipar a volta toda. Porque nós vamos arredondar a parte de cima. E nós vamos deixar uma abertura aqui embaixo pra gente tá desvirando a peça. Então, vamos costurar a volta toda. Deixando só uma aberturinha aqui pra gente desvirar a peça. Retrocesso. Pra hora de desvirar não dá problema, tá? É sempre pezinho de máquina na volta toda. É sempre pezinho de máquina. Prontinho. Prontinho. Já fiz. Agora, nós vamos arredondar a parte de cima. Porque aí, a gente já corta e já refila tudo que tem que refilar. Vou pegar minha reguinha. Isso vocês podem estar fazendo, gente, com qualquer coisa. Um cone de linha, qualquer coisa arredondada que vocês tenham aí, ó. Então, eu vou arredondar essa parte aqui. E a outra parte. Essa é a lapela. E vamos costurar a volta toda agora, bem em cima do risco que nós fizemos. Quem quiser arredondar antes de fazer essa costura na volta toda, pode estar fazendo também. Eu prefiro fazer assim, porque como é uma peça comprida, às vezes ela atrapalha um pouquinho na hora da gente... Da gente tá fazendo esse arredondado por conta dos clips. Pronto. Agora, nós vamos recortar a volta toda. Aqui é onde é arredondado. Quem não fizer o corte bem junto da costura, vai ter que dar os piques, né? Que é aqueles piquezinhos assim, onde é a parte arredondada. E vamos cortar os quatro cantinhos, ó. Quatro não, dois, né? Vamos cortar os dois cantinhos aqui de baixo. E vamos desvirar a peça, ó. Vamos enfiar a mãozinha aqui dentro. E vamos juntar lá de cima. Trazer aqui pra baixo a nossa peça. Pronto. Uma vez desvirado, a gente vai ajeitar todos os cantinhos. Eu vou lá no ferro agora assentar, que nós vamos passar uma costura rebatendo essa volta toda e já fechando aqui o final, ok? Pronto. Eu fui no ferro, assentei toda a peça. E agora, nós vamos fechar a parte da abertura de baixo e vamos rebater uma costura na volta toda. Pronto. Então, ficou assim a nossa peça principal, tá? Vamos reservar essa peça agora. Vou pegar agora as partes das divisórias, tá? Que é essa daqui. É um... O zíper que tá marcado aí, que eu coloquei 15 cm pra passar o cursor. E os dois pedacinhos de 4 por... Que eu não me lembro agora a medida. Mas, eu vou pegar ali pra gente fazer o acabamento do zíper e começar a colocar na parte das divisórias. Bem, gente, o zíper que foi pedido pra vocês é de 15 cm. Eu peço de 15 porque eu tenho que passar o meu cursor. O cursor vai ter que tá passado aqui. Então, uma vez o cursor passado, eu venho aqui e vou medir o meu zíper em 11 cm. E vou cortar ele nos 11 cm. Eu só coloco ele maior por conta de passar o meu cursor. E aqueles dois quadradinhos que foram pedidos, que inclusive eu não sei onde foi parar o outro, que acho que caiu no chão. Pera aí, que eu já acho ele aqui. Ah, tá aqui, ó. Os dois quadradinhos de 4 por 3, eu fiz o mesmo sistema que a gente faz na alça, tá? Então, eu vinquei no meio, levei pra uma ponta pra cá, outra ponta pra lá. E eu vou vir aqui agora, ó, e vou encaixar o meu zíper, ó. Vou pôr o meu zíper aqui em cima. E vou prender. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou encaixar aqui. Que esse é o nosso bolso de zíper interno da nossa bolsinha. Ó. Prendi aqui. Então, prende dos dois ladinhos e vamos passar uma costura aqui nas duas pontas, tá? Pronto. Prendi os dois acabamentos do zíper aqui. Tirar essa linha. Ó. Pronto. Eu vou pegar agora, gente, porque nós temos aí duas medidas de 13 por 20 e 13 por 39. Eu vou pegar a parte dos 39, vou pegar a frente do meu zíper e vou colocar aqui, ó. Aqui em cima, centralizando ele. Se vocês tiverem problema pra centralizar, ele vai sobrar uma pontinha aqui, não tem problema, tá? Ó. Só pra vocês verem como que ele acontece aqui, ó. A gente centraliza, ele sobra cerca de meio centímetro, um pouquinho menos, de cada lado do zíper, tá? Então, eu vou colocar essa parte aqui de frente pro meu zíper. Vou vir com o meu clipe. Vou clipar aqui e aqui. Então, a gente centraliza. Quem tiver problema pra centralizar, dobra o zíper no meio e centraliza, tá? Ó. Prendi os dois cantos. Vou vir com a minha parte de 20 por 13 e vou colocar em cima, ó. Alinhando lateral com lateral. Aqui. E vamos passar uma costura juntando o meu zíper. A minha parte maior aqui da divisória. E a parte menor da divisória. Nossa, perdão, gente. Passou um caminhão barulhento aqui. Ó. E vamos lá. Vamos juntar aqui e vamos pregar o zíper, tá? Bem pertinho do cursor. Quem tiver problema com o cursor também, quando vai chegando aqui perto do cursor, ó. A gente levanta, puxa o cursor pra um lado, pro zíper ficar bem retinho, ó. Pronto, já preguei aqui. Então, ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Vou pegar outra parte aqui, pegar a parte maior novamente, fazer o mesmo esquema. Aqui fica mais fácil, gente, porque já tá centralizado, né? Como ele já foi centralizado lá na outra parte, então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Juntar aqui, a gente só centra a linha aqui nas laterais. Colocamos o clipe novamente. E vamos pegar a outra parte dos 13 por 20 e vamos levar lá em cima, direito com direito, ó. Alinhando do mesmo jeitinho que nós fizemos do outro lado, ó. E vamos prender no zíper. Essas são as nossas divisórias aqui. Pronto. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. As duas partes grandes, deixa eu abrir aqui, ó. As duas partes menores aqui e as duas partes maiores aqui. E nós vamos, então, rebater agora. Passar uma costurinha aqui e outra aqui. Dos dois lados. Pronto. Pronto. Já rebatemos, então, ficou dessa forma aqui com a parte menor aqui. Vamos juntar todo mundo agora, ó. Os dois pequenos com os dois pequenos e os dois maiores com os dois maiores. Aqui. O meu zíper, ó. Esse meu zíper aqui, eu tenho que colocar o dedinho aqui e puxar ele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente vai jogar ele lá pra parte maior, tá? E vamos juntar aqui, ó. Costura com costura. Assim. Vamos jogar o zíper, ó. Joguei o zíper pro lado da parte maior. Aqui. Vamos clipar aqui. Porque a costurinha tem que ficar juntinha aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou juntar aqui, ó. Vou jogar meu zíper pra cá, pra frente da parte maior. E vou juntar a costura com costura. E agora, sim. Deixa eu juntar aqui, que ficou torto, ó. Bem alinhadinho. Vamos puxar todo mundo junto aqui. Deixa eu só acertar aqui, que eu acho que essa costura ficou fora. Pronto. E agora, nós vamos passar uma costura na volta toda, deixando uma abertura aqui na parte de baixo, da parte maior, pra gente tá desvirando. Então, vamos alinhar aqui certinho. Pronto. Tchau. Vamos cortar os quatro cantinhos agora, ó. Aqui o meu tinha cortado um pouquinho maior, então, eu já refilo e já corto o cantinho. Aqui. Pronto. Vou enfiar minha mão aqui, ó, aqui dentro desse buraquinho, vou lá em cima no meu zíper, vou abrir o meu zíper. Pra gente tá desvirando a peça, ó. Pronto, abri o zíper e vamos pôr aqui pra dentro, ó. Pronto. Pego meu palitinho, vamos ajeitar tudo bem bonitinho. E agora eu venho aqui pra fechar o meu forro, aonde nós abrimos pra, deixamos aberto pra desvirar a peça, né? Então, vamos fechar o forrinho aqui do fundo. Fechei. Vou pegar essa parte menor, vou jogar aqui pra dentro do meu zíper, ó. Do jeitinho que eu tô fazendo aqui. Pego o palitinho e ajeita, ó. Ó, e ele ficou assim. Olha que belezinha. Ficou aqui, ó. Agora eu vou lá no ferro, gente, e vou assentar. A única coisa meio chatinha, vamos dizer assim, né? Seria isso, que toda hora a gente tem que tá indo no ferro pra assentar isso aqui. Então, agora a gente vai lá no ferro, ajeita certinho, passa, ajeita esse forro do fundo, ó. E aí a gente volta pra fazer as marcações. Prontinho, pessoal. Ó, eu já fui lá, já passei a parte que nós terminamos agora, né? Já deixei tudo certinho aqui. Vamos pegar a nossa parte principal agora, gente. Ó, essa parte que tem a lapela. Eu vou dobrar aqui, ó, aonde tem a lapela. Vou vincar aqui e vamos medir daqui até aqui. Qual é a medida da parte da lapela aqui, ó, da parte da lapela até aqui embaixo. E vamos achar o meio, tá? Então, deixa eu pegar minha fitinha aqui. Ó, eu vou medir aqui. Tem 41 centímetros. Então, dá 20 e meio, né? 20 e meio, aqui. E eu vou passar um risco aqui no meio, porque eu achei o meio da nossa peça. Aqui. Faço com o giz, ó. Então, eu marquei o meio. Aqui esse tecido é meio ruinzinho de ver. A parte, a outra parte que eu fui lá no ferro vincar, que eu fui lá passar, nós vamos achar o meio também, ó. Então, eu venho aqui e vou medir. Vamos dobrar aqui, ó, e vamos achar o meio. Pronto, mais fácil. Ó, que beleza. Achei o meio. Vamos riscar aqui também, ó. Aqui. E agora, eu vou marcar um centímetro para cada lado da parte do bolsinho, tá? Então, eu vou vir aqui, vou marcar um centímetro pra cá. Vou fazer um risco. E um centímetro pra lá e vou fazer um outro risco, ó. Então, ele vai ficar com essa marcação aqui, ó, de três risquinhos. Vou pegar a minha parte principal e juntar o meio aqui, ali, ó. Vou juntar o meio. Ele fica bem em cima da costurinha, tá? Aqui. E vou prender com o alfinete. De um lado e de outro. Ele fica bem em cima da costurinha, do jeito que eu falei aí, gente. Ó, prender aqui e vou prender do outro lado pra não correr, tá? E agora, nós vamos passar uma costura, gente, aqui nesse um centímetro de cá e num centímetro de lá. Aqui no meio, não. Só num centímetro, tá? Então, vamos lá fazer essa costurinha aqui. Pronto. Então, ó. Fiz as duas marcações aqui. Pronto. Vou soltar o alfinete agora. Vocês vão ver o que que ela vira aqui. Ó, então, já prendi, ó. Então, ficou assim. Então, vai ficar esse quadradinho aqui no final, ó. Que é o fundo da nossa bolsinha, tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, já está praticamente pronta. Nós temos que só colocar agora a parte sanfonada aqui do lado. Então, isso aqui já ficou pronto. Vou pegar as minhas... Os meus quatro tecidos aqui, ó. Que é dezoito, deixa eu ver. Dezoito por... Por treze, aqui. Vou colocar direito com direito aqui. Dos dois. Vou costurar a volta toda, deixando uma pequena abertura. Tanto num, quanto no outro aqui. Pra gente desvirar. Então, nós vamos costurar a volta todinha aqui. Eu vou mostrar só um pra vocês. Depois, eu faço o outro. Vamos cortar os quatro cantos. Vocês viram que facilidade, gente? Só tem manta na parte principal. E aqui, nós vamos desvirar, ó. Nós vamos fazer isso com as duas partes, tá? E aí, gente, eu vou no ferro. Vou passar isso aqui, bem passadinho, bem assentado aqui. As duas partes. Nós vamos passar direitinho. E aí, eu vou vir fazer as marcações do sanfonado da lateral. Então, eu vou lá no ferro, já trago as duas partes prontas pra gente tá unindo na nossa peça. Já fui lá, já passei, tá tudo certo. Não vamos fechar aqui onde nós deixamos aberto. Nós só passamos, ó. Cadê o meu lado aberto, ó? Nós só passamos, ó, e deixamos aberto aqui, vincadinho, certinho. Por isso que tem que deixar, tem que ir lá no ferro passar. Porque isso aqui vai ser fechado junto na hora da aplicação da nossa bolsinha, tá? Então, aqui, gente, ó. Eu vou vir com a minha régua agora e vou fazer uma marcação de três centímetros de fora pra dentro, no sentido dos dezoito centímetros, tá? Então, eu venho aqui com a minha régua e marco três centímetros aqui. E três, um, dois, três, três centímetros aqui. E vou marcar de cima pra baixo e vou fazer uma marcação, ó. Vamos fazer uma marcação, no sentido dos dezoito centímetros. Dá dano pra enxergar, né? Aqui no outro, a mesma coisa. Três centímetros pra um lado. Fiz a marcação, vamos riscar. Pode tá riscando até de caneta, viu, gente? Porque não vai aparecer isso aqui. De caneta ou a lápis, quem tiver um lápis mais forte aí, que meu ferro, esse meu giz aqui é branquinho. Ó. Então, aqui. Fiz as duas marcações aqui, ó. Tá? Vou pegar o meu ferro agora, gente, e vou marcar. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que nós vamos fazer essa marcação. Ligar meu ferrinho aqui, ó. Deixa eu puxar minha extensão. Aí. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou dobrar exatamente na marcação aqui, ó. Dobro aqui. Com o ferro quente, eu venho, ó. E vou fazer um vinco. Eu vou vincar isso aqui. De um lado. E vou vincar do outro lado, ó. Nós vamos fazer as duas marcações, ó. Vamos deixar vincadinho esse tecido. Então, ele fica assim. Nós marcamos e vincamos na marcação. Meu já até apagou, meu giz apaga com o ferro, ó. Então, marco aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Aqui, gente, tem um pulo do gato. Tá? Então, fica aí, pra vocês poderem aprender isso aqui. Porque eu, quando fui fazer, apanhei um pouquinho. Porque eu quis fazer do meu jeito. E não dá certo, tá? Tem que ser certinho isso aqui. Pra poder dar certinho. Pra casar certinho essa sanfoninha aqui do lado. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa sanfoninha aqui, ó. Ela tem que casar bem certinho aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Ó. Deixa eu só fazer assim. Pra eu ajeitar aqui. Vou pegar a minha peça aqui. Ó. Essa peça aqui. Vou vir com essa parte aqui. E vou colocar aqui, ó. Na última parte aqui do zíper, ó. Vou colocar aqui embaixo. E vou clipar. Ó. Venho aqui. E clipo aqui. Nós vamos primeiro fazer as partes internas. A outra parte da marcação aqui. Eu vou encaixar a outra parte aqui, ó. Então, eu venho aqui. Puxo. Encaixo. Porque ele fica aquele quadradinho. Lembra que eu falei pra vocês? Ó. Eu gosto de pôr um clipezinho até no meio. Porque, às vezes, ele escorrega. Tá? Primeiro de tudo. Nós vamos costurar essas duas laterais aqui, ó. É uma costurinha na beiradinha. Só pra prender essa sanfona. Tá? Então, vem aqui. Vamos vir aqui agora. Deixa eu tirar isso daqui. Tá? Vai me atrapalhar. E vamos costurar aqui, ó. É uma costura na beiradinha. Só pra prender mesmo. A sanfoninha da bolsa. Cortei aqui. Vamos fazer a outra sanfoninha. Ó. 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 Super fácil de fazer, gente. Dá a impressão que é tão difícil, né? Mas não é não. Pronto. Já fiz aqui. Então, ela já ficou assim, ó. Ó. Já juntamos as duas partezinhas aqui. Agora, eu vou pegar essa parte que ficou solta. Vamos jogar aqui, ó. E vamos casar aqui, ó. Vamos casar ela aqui nessa lateral aqui, ó. Até lá embaixo. Deixa eu puxar mais pra cima aqui. Não tem segredo. Só jogar aqui no canto, ó. Bem na beiradinha. Do jeito que nós fizemos na parte... Na outra parte sanfonada, nós vamos fazer aqui, ó. E agora, na parte de cima aqui, ó. Pegar a outra beiradinha que ficou solta. E vamos encaixar aqui, ó. Do mesmo jeitinho, ó. Não tentem, gente. Isso é truque. Não tentem pregar primeiro as partes de fora. O segredo está exatamente aqui. Em colocar primeiro a parte interna. Depois, pregar a parte de fora. Pra que ele fique essa sanfona bonita que vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pregar do outro lado, lá. Pronto. Olha aqui como é que ela fica. Deixa eu cortar essa linha. Ó, ela fica com a sanfona perfeitinha, gente, ó. A sanfona tem que ficar perfeita. Nós vamos vir aqui do outro lado agora e repetir o mesmo processo. Vamos pegar a dobrinha e colocar aqui, ó. Primeiro na parte do zíper. Pra isso que a gente vinca. Pra que a gente encaixe ela bem certinho aqui, ó. Pronto. Pronto, ó. As duas laterais prontas. Agora, nós vamos vir para as pontas, ó. Vamos jogar isso aqui lá pra dentro. Juntar pontinha com pontinha aqui. Então, gente. Aquilo que eu disse. Não tentem colocar isso aqui primeiro as pontas, tá? Sempre vai colocar primeiro o meio da sanfona. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos puxar aqui. Ó. Então, fica desse jeitinho. E vamos costurar. Vamos lá. Pronto, gente. O corpo da bolsinha tá pronto, ó. Então, ele fica quadradinho aqui embaixo. Vou cortar essas linhas aqui. Esses toquinhos de linha, né? Ó. Então, ó. O corpinho da nossa bolsinha tá pronto, ó. É isso aqui. É aquilo que eu disse pra vocês que dá pra brincar com a lapela, tá? A alcinha tá aqui. E agora, eu vou pegar a minha alça pra gente colocar aqui, ó. Tá? Então, aqui. Eu venho aqui, já coloco a minha lapela pra lá. Vou pegar a minha alcinha aqui. E vou passar aqui, ó. Vou passar aqui. De fora pra dentro. Vou dobrar uma pontinha. E vou prender aqui. Já prendi uma alça. Aqui na argolinha. E agora, eu vou passar o meu regulador de alça, ó. Vou pegar aqui. Agora, que como a alça é comprida, a gente tem que ir passando a mão assim, pra poder dar certinho, tá? Vamos passar por baixo. Por cima. Opa. Ó. Por cima. E vamos vir lá do outro lado da argolinha, ó. Vamos vir aqui do outro lado da argolinha. Cuidado pra não deixar a alça torcida, gente. Então, vai puxando ela assim, ó. Pra ficar bem certinho, ó. Tá? Aí, eu venho aqui. Coloco de fora pra dentro de novo. E aqui, venho aqui na meia. No regulador. Vou puxar aqui esse pedacinho. Passar aqui dentro. Ó. Passei aqui. Vamos puxar aqui agora, ó. Vamos separar isso aqui. Vou dobrar uma pontinha. E vamos passar uma costura aqui, prendendo o regulador de alça. Pronto. Então, ela tá pronta só pra colocação agora do botão, tá? Como é uma bolsinha, gente, que cabe muita, muita coisa. Ó, a alça tá pronta. Ela cabe muita coisa, né? Ela fica com esse perfil de caber bastante coisa. Deixa eu fechar esse zíper. Pronto. Vou ajeitar isso aqui. Pronto. Aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. E eu deixo, gente, eu sempre abro, coloco aqui, ó, um dedo, tá? Pra fazer a marcação do botão. Eu vou colocar um botão de cabeça de rebite duplo. Aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, o meio. E vou fazer uma marcação aqui, ó. Mais ou menos nessa altura. E eu vou colocar os botõezinhos agora, que pode ser um botão tic-tac. Quem não tiver esse botão que eu tenho aqui, gente, pode ser o botão tic-tac, tá? Eu vou colocar o botãozinho e volto com a peça pronta. Pronto, gente. A peça de hoje é essa daqui. Coloquei um botãozinho imantado. Aqui vocês podem tá colocando qualquer botão. Alcinha tic-tacolo com regulagem. E aí, vocês podem estar brincando com as cores e com os modelos que vocês quiserem fazer aí, certo? Então, até amanhã na nossa live. Que estamos com presentes rápidos e fáceis para o Natal. Então, amanhã estaremos ao vivo pontualmente às 16h35 com dicas para o Natal. Então, vamos lá fazer a nossa parte aí, né? Pra dar lembrancinhas baratas para o Natal. Então, até amanhã às 16h35. Não esqueçam de dar o meu joinha, de se inscrever aqui no canal e me seguir nas demais redes sociais que estão todas aqui embaixo do vídeo, ok? Então, até amanhã, gente, com mais um projeto. Que seja muito bom, que são lembranças de Natal, ok? Até lá!